Na região nordeste mineira, uma criança morreu afogada dentro de uma fossa séptica. Aquele trem que chamava antigamente de privada? Era muito comum na zona rural? Não é? A menina brincava em uma caixa d'água, né? O caso foi registrado em Divisa Alegre, o Fantônio Pesso. Ô, Fantônio, primeiro que esse caso é uma tragédia. Concordo com a nossa edição aqui. Agora você vai contar os detalhes. Meu Deus do céu! Muito bem, Nipometes. A família, aqui os nossos sentimentos, a família, a menina já foi enterrada. O fato aconteceu quando as pessoas da família colocaram a caixa d'água para que as crianças pudessem brincar. Isso em função do forte calor. O calor aqui na região do nordeste mineiro, Vale de Jequitinhonha, realmente está batendo recordes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas aí colocaram a caixa d'água. É aquela brincadeira que você também já fez muito, né? De colocar uma vasilha com água, uma caixa d'água. O problema, Nipometes, é que durante a brincadeira de pular dentro da caixa d'água e fazer atividade para se refrescar com esse equipamento, essa caixa d'água, essa caixa d'água foi posicionada em cima da fossa séptica e aí o terreno não aguentou. Quando o terreno cedeu, a caixa virou sobre a criança e aí ela morreu afogada. O pai até que pulou dentro da fossa, desesperado com aquela situação. Ele pulou para tentar salvar a criança, mas infelizmente, mesmo com o pai entrando na fossa séptica para puxar a menina debaixo da caixa d'água, que ela ficou imprensada, mesmo com o socorro do SAMU rápido, infelizmente não foi possível salvar a vida dessa criança de 8 anos, Nipometes. Então o que se pede é que as pessoas, ao montar esse dispositivo, ao criar esse ambiente para se refrescar do forte calor, que observe esses detalhes. Essas fossas realmente, elas às vezes ficam encobertas por vegetação, sei lá o que aconteceu, mas que as pessoas tenham cuidado no terreno para não acontecer um acidente como esse. É um acidente que por si só já é uma tragédia, mas a gente pede licença, essa é aquela situação que a gente pede licença às famílias ou à família para poder fazer o alerta, para evitar que a situação, a gente não quer aqui, aumentar ainda mais essa dor, mas evidentemente prevenir para que outros fatos como esse fiquem alerta aí para os pais, tomar cuidado com as crianças ao se refrescar. No caso, uma caixa d'água pode ser um rio, uma lagoa, uma piscina, onde quer. O importante é que a gente não venha aqui de novo a falar sobre situações como essas, né, Comédios? Muito trágico, muito trágico, muito triste. Nossos sentimentos aos familiares, né? Perder a criança dessa forma, né? A princípio, tudo foi preparado para um momento de lazer, né? De tranquilidade diante desse calor terrível que está na nossa região por esses dias, né? E finaliza dessa forma, né? Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou montar uma caixa aqui e no final minha filha vai morrer. Ninguém programa isso, não. É um acidente, a família não pode se culpar e é um desafio muito grande superar esse luto e superar esse fantasma que fica acusando a mente da pessoa. Ah, por que eu coloquei essa caixa aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo outro? Aí vem o repórter e o apresentador. O apresentador é aborrecido, o repórter é educado. Aí fica usando uma tragédia para dar conselho, mas é que a gente não quer falar de uma próxima tragédia, né? Por isso que a gente ocupa o tempo aqui fazendo dessa forma. Muito triste, muito triste. Eu sei, Fanto Antônio, que você ficou mexido com essa ocorrência aí, meu amigo. Que Deus abençoe você, Vitor Cui, né? E que a gente prossiga firme, né? Cuidando das nossas crianças. A gente machuca, gente. Nosso repórter fica sentido, né? Imagina o familiar, né?